Dois postes estão com as lâmpadas apagadas na Praia do Riacho. O morador reclama e pede pelo reparo. Assunto é claro para o Repórter nos Bairros. Repórter nos Bairros de hoje está na Praia do Riacho e hoje a gente vai falar sobre iluminação. Pois é, a gente tem alguns postes por aqui, de acordo com os moradores, a iluminação não está funcionando, então caminhar por aqui de noite está perigoso. O Demetrio mora bem pertinho e acompanha, né? Então fica difícil o pessoal circular por aqui à noite. Isso é verdade. Nós estamos com dois postes aqui que estão sem iluminação. Inclusive um deles está faltando holofotes. E eu imagino que estragou por conta das pipas que constantemente o pessoal está soltando de noite e tudo. E tem fio que está arrebentado. E se eu olhar o poste lá em cima, está cheio de pipas e linhas que estão provavelmente de ter causado esse problema. Entendi. A gente até viu ali, ó, nesses três postes, a afiação foi arrancada mesmo. A gente não sabe se é de linha, né? Que puxou, enfim. Mas isso pode ter provocado essa falta da iluminação e isso preocupou muito a questão da segurança. Da segurança, porque chega de noite e está escuro nesse pedaço. Então o que acontece é ver que tem uma iluminação boa antes e uma iluminação depois. E um meio no escuro. Inclusive tem casa de repouso aqui na frente e tudo. E fica escuro. Está feito aí o alerta do Demetrio, questão da segurança, né? Precisa fazer a manutenção desses postes. A gente viu que a afiação está arrebentada ali, né? Então fica o registro no quadro Repórteros Bairros de hoje. A CODEG informou que o pedido já foi cadastrado no cronograma da equipe de manutenção para a realização do serviço.